Tá preso, as pernas tá presas aqui. E aqui tá seguro. Ontem, por volta das 5 e pouco, essa águia chegou lá na casa da mulher e a gente só ficou sabendo, eu fiquei sabendo já às 6h30, quase 7h da noite, através do bombeiro civil, né? Inclusive Ranieri. E a mulher falou que esse bicho veio, passou bem perto do primeiro andar, na cabeça de uma menina lá e caiu dentro do muro dela. E depois ela falou que no muro tinha coelhos, alguma coisa assim. Eu acho que foi isso que aproximou ele de lá. Não é que esse bicho é, prioritariamente, ele venha buscar bicho aqui na cidade. Ele prefere os bichos dele lá. Porém, nossa serra esse ano foi consumida por fogo em várias partes, muito mexida. Inclusive, isso é uma coisa que afeta esse bicho vir procurar recursos aqui na cidade. Porque a gente tá acabando matando as coisas lá, pré-armo, ocó, tá tudo fugindo. E ele falta recursos, ele vem buscar aqui. Mas também porque ele é um juvenil, né? Eu falei lá, quando a gente tava conversando com o Ranieri, até no vídeo a gente fala, que ele é um juvenil de águia chilena. E ele, embora que ele tenha um porte grande maior do que um carcará, ele é um juvenil ainda, tá aprendendo a caçar. E pelo que a gente, que eu conversei com os amigos do Pernambuco, da Paraíba, que também acompanham ninhos desse bicho, ele está aí nesse período de saída, né? Esse tempo todinho, põe os ovos, cuidaram e tal, esses bichos cresceram. E agora eles estão saindo, voando, indo caçar com os pais. E provavelmente essa inexperiência foi o que causou isso, dele ter caído e ter surgido esse acidente. Mas foi resumindo, foi basicamente isso. E faz quanto tempo que você acompanha esse casal? Esse casal, a águia chilena, porque eu também não sou um biólogo de muito tempo, ainda estou na faculdade, eu conheci esse bicho há uns dois, três anos, e conheci e sabia que tinha aqui na região, né? E há uns dois anos eu ouvi ele, mas não consegui ver. Então eu fiquei naquela incerteza, é ou não é? E o ano passado, com o trabalho que eu faço em pesquisa na serra, só que é com serpentes, eu pude ver ele, vi o casal, né? Já fiquei feliz porque tinha um casal. E em dezembro eu vi umas duas vezes, a gente vem vendo eles bastante. Só que esse ano agora, esse filhote provavelmente é deles, e a gente fica muito feliz porque está conseguindo reproduzir, né? Que é um fator, a reprodução só acontece quando as coisas estão favoráveis. Então quer dizer que ele está conseguindo se manter aqui no ambiente da gente. Mas é basicamente isso, um ano e meio, dois anos de observação, desse casal aqui na nossa serra. Ô Alfredo, o trabalho que a polícia ambiental, junto com o Imbama, vem fazendo na nossa região, impedindo a caça predatória, isso ajuda a manter esses animais aqui? Sim. Esse bicho que a gente estava até conversando, essa águia chilena, que também é chamada de águia serrana, e tem outros nomes aí, ele acontece em toda a América do Sul, por isso que tem esse nome, a águia chilena, né? Foi um dos primeiros locais que descobriram ele. Tem essa característica de gostar de serra, de pedra, de montanhas, por isso que esse nome também é águia serrana, né? E o pessoal, antigamente, costumava matar muito esse bicho porque ele era uma ameaça para o coelho que criava em casa, galinha, e ele consegue pousar, pegar uma galinha e voar tranquilamente com a galinha, né? Então, o pessoal matava muito por ser um bicho que apresentava risco para a economia dessas pessoas. E ia acontecer a caça mesmo, eles matavam muito esse bicho, até hoje isso acontece. Mas, por diversos trabalhos, polícia ambiental, a polícia militar aqui em Pareja, né, enquanto não tem ambiental, fazendo resgate, sempre que a gente vai no site, a gente conversa, ou não mata, não, isso aqui serve para isso, isso e aquilo, porque provavelmente esse bicho agindo na natureza, ele pode impedir de acontecer uma superpopulação de um pré-á, de um alcoó que depois vai acabar destruindo a sua plantação. Então, é um bicho que está ajudando indiretamente as pessoas. E, com certeza, o trabalho de bombeiro civil, polícia ambiental, polícia militar, da gente, né, através de Instagram, vários amigos aqui no Seridó, tenho vários amigos que trabalham divulgando, tirando foto, mostrando que esse bicho não é do jeito que a gente pensa. Então, um trabalho aliado disso aí tudo, acontece promovendo que o bicho ainda consiga existir, né? A gente não tem nenhum trabalho aqui de reprodução, porque esse bicho não está precisando ainda, como eu disse, ele está conseguindo se manter aqui na nossa região. E, assim, a gente não precisa de um trabalho de manejo com esse bicho, só de conscientização da população, e ainda bem que está acontecendo, a gente está vendo os frutos aí. E aí 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 E aí